Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todos os vídeos meus que você assistir, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção Todas. Você clica em Todas e no joinha. Assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você em primeira mão todas as novas notificações do nosso canal. Não se esqueça do nosso sorteio todo dia, 13 de cada mês. Para todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de bujos. Os orixás vão te orientar, esclarecer, tirar suas dúvidas e indicar o trabalho exclusivo pra resolver o seu problema. Pra todos que estão sofrendo com a perturbação de uma rival ou de um rival, Eu vou passar pra você uma magia muito fácil de fazer, porém muito eficaz. Você pode fazer em qualquer dia, qualquer lua, mas a lua minguante é melhor. Mas dentro da tua fé e do teu pensamento positivo, qualquer dia e qualquer lua, tá bom meu bem? Você deve escrever o nome da sua rival ou do seu rival em um papel vermelho com uma caneta preta. Você escreve o nome dela fazendo cruzes, consegue entender? Então faça sete cruzes, escrevendo o nome dela em cruz. Bom, aí você vai fazer o que? Você vai acender uma vela preta e vai queimar esse papel que você escreveu o nome da sua rival. Você vai queimar, dizendo assim, Fulana de tal, desapareça da minha vida, assim como da vida do meu amado fulano de tal. Assim como esta chama, a chama desta vela, faz desaparecer seu nome. Fulana de tal, desapareça da minha vida, assim como da vida do meu amado fulano de tal. Assim como esta chama, faz desaparecer seu nome. Então você observou que eu repeti três vezes. Você tem que repetir três vezes e jogue o resto da vela e do papel em água corrente. Tá bom, meu bem? Então, vou repetir pra você. O nome da rival é um papel vermelho com caneta preta, escrito em cruz, sete vezes ou nove vezes. Queime o papel na chama de uma vela preta, dizendo... Então, meu bem, acenda a vela preta e queima esse papel. Aí você vai dizer essa oração. Fulano, desapareça da minha vida, assim como da vida do meu amado fulano de tal. Assim como esta chama, faz desaparecer o seu nome. Então, meu bem, você vai repetir três vezes. Significa que é três dias seguido. Tá bom, meu bem? Se você quiser fazer uma lua minguante, é bom. Mas se não der pra fazer na lua minguante, faça qualquer dia e qualquer hora. Pronto. Aí você pega o que sobrou da vela e do papel que você queimou e joga em água corrente. Pode jogar dentro do tanque o papel e abre a torneira. O resto da vela você vai ter que jogar lá na água corrente. Lá onde tiver um corguinho, tá bom? Perto da sua cidade. Ai, velho, não tem corguinho perto da minha cidade. Então, joga num terreno que não mora ninguém. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.